Olá, olha nós aqui outra vez, presta atenção, hoje eu tenho mais um e-mail para responder e espero que essa também seja a sua dúvida aí do outro lado, se não for, que você possa usar essa resposta para abençoar a vida de outra pessoa. Diz assim, Carla, eu estou divorciado, faz oito meses que me divorciei e conheci uma moça, uma moça, uma moça de fé e muito bacana, será que é muito cedo para investir? Para investir, olha, oito meses eu acho que é um tempo suficiente, né? Mas a melhor pessoa para saber se está na hora ou não para investir é você, você sabe do teu coração, você sabe se o seu coração está pronto para começar uma nova história, para viver uma nova história. O melhor que você pode fazer, o melhor caminho é botar os joelhos no chão e pedir a Deus que fale no teu coração e olha que Ele fala e vai te dirigir, vai te conduzir, tá certo? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.